Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, eu tô passando pra falar do vídeo que vai estar rolando no canal, que é o dia que eu fui no casco, esse baita armazém que eu sempre frequento, com os preços extraordinários. E é sobre as bolsas de couro do Jack George. E eu, nesse dia, meu marido me presenteou com uma bolsa que eu super gostei. E eu espero que vocês curtam o vídeo. Segura aí. E hoje nós estamos aqui no casco. E, gente, olha só que coisa mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês essa mesa que o casco tem aqui hoje. Olha só, bolsas de couro do Jack George's. E olha, cada uma mais linda do que a outra. Eles têm mochilinhas também. Eles têm essas bolsas assim, olha, maiores. Tá mostrando pra vocês aqui as carteiras. Olha só que espetáculo, gente. Pura leda. Puro couro, né, gente? E ela disse que são todas costuradas individualmente, tá, gente? Isso aqui não vai naquelas fábricas, naquele maquinão que sai tudo igual, não. Tanto é que elas têm umas diferenças entre umas e as outras. Olha aqui essa bolsa aqui grande. Que coisa mais linda pra viagem. Essa tá saindo por R$ 379. Aí você tem também a de colocar o computador, os laptops. Olha aqui, que show. Ups. Chega aqui. Segundinho. A moça tava me explicando tudinho, tá, gente? Sobre, olha só, que espetáculo. Pra você que quer viajar com o seu laptop. Deixa eu mostrar aqui a parte da frente, olha. Temos aqui o zíper também. E olha que linda que é por dentro. O cheirinho é inacreditável de couro. Elas são muito especiais. Vamos colocar essa aqui de volta. E eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Eu comprei. Vem cá comigo. Aqui eu comprei com essa daqui, gente. Ela tá saindo exatamente por R$ 99,99. E olha só, tô toda feliz. Que meu marido me deu de presente agora. Que ele falou, escolhe que eu quero te dar de presente. E eu escolhi essa. Ela tem um bolsinho aberto aqui na frente. Aí você abre aqui, olha. Já é uma super carteira, olha. Tem aqui pra você colocar suas moedas. Pra você colocar os cartões aqui. E também tem mais coisa. Tem essa parte aqui de trás. Pra você colocar aqui também, olha. Novamente os seus cartões. E outras coisas que você queira colocar. Olha, gente, algumas são mais clarinhas. Que ela tá me explicando. E essa aqui é mais escura. Essa é mais avermelhada. Essa é mais clara. Essa é mais escura. Eu acho que eu gostei dessa. Eu acho que eu gostei dessa. Vamos ver. Eu posso comprar isso pra você. Essa aqui parece um crocodilo. Olha, gente, toda quebradinha. Então eu tô na dúvida entre essa e essa. Vocês estão vendo a diferença? Porque elas são únicas. Então, gente, nem todas vão ser... Não são completas, assim, iguaizinhas. Elas são bem diferentes. Eu acho que eu sei qual eu quero. Eu acho que eu vou deixar essa aqui. Sim, é lindo. Sim. Porque ela tem uma textura lenta. Sim. E eu gosto. É quase um ombro. Um pouco de luz, um pouco de escuro. Sim. Então, gente, eu tô falando com ela que a única coisa que eu achei estranha foi que tinha dois pontos aqui. Mas ela falou que todos têm. Só que esse aqui, pra mim, tá sendo mais visível. É só um double-reinforço. Ok. Então, eu gosto desse. Olha, gente, porque é natural. Se ela arranhar. E aí, ela vai só rugar. Falta no hall. Porque os óleos naturais do hide. É meio que uma blusa de béisbol. O mais que você vai dar, ou um sábio, para um rosto. Muito legal. Ela tá falando que como o couro é puro, quando você arranha e você mexe nele, ele volta ao normal. Super interessante, né? Vocês viram o que ela fez ali. Super show. Bom dia, Brasil. Gente, a Lili acabou de me vender aqui essa bolsa. Então, eu vou ter que ir lá na caixa de estradura pagar. E eles voltam aqui pra buscar a bolsa que eu escolhi. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dê o seu like, faça seu comentário. E até a próxima. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL